Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova do Cefaz Minas Gerais 2023 da Banca FGV. Se você está estudando para qualquer concurso fiscal da FGV, fica nesse vídeo até o final, tu não vai se arrepender. Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui. Baixe o material da aula para acompanhar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações também. Mas antes, galera, eu preciso te ensinar a tríade do método MPP. Por que eu preciso te mudar aqui? Por que eu preciso te ensinar a tríade do método MPP? Porque essa aula vai ser toda pautada nessa tríade do método MPP. Que você deve estar pensando, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você sair do zero e gabaritar a prova de fiscal e ser aprovado mais rápido. Beleza? Você vai precisar gabaritar a RLM para fazer de diferencial. O que é a tríade? São as três técnicas do nosso método de ensino, que é o método matemática para passar. Na primeira técnica, deixa eu sair aqui. Na primeira técnica, pessoal, você aprende a interpretar os problemas, que é uma grande dificuldade que você tem. Na segunda técnica, galera, você aprende a resolver. A primeira técnica é o método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar. E por que método dos 50? Uma vez que você aprende a interpretar, você já tem no mínimo 50% da questão na sua mão. A segunda técnica é estudar, revisar, exercitar. Você aprende a estudar da maneira correta e resolver de maneira mais rápida. Já a terceira técnica é a técnica 20-80. Aqui você aprende na prática. 20% do nosso método é na teoria e 80% no exercício. Com isso, você consegue sair do zero e gabaritar e, assim, destrava a sua aprovação. Agora, vamos lá botar em prática. Vamos lá. Método dos 50. Sempre que você for começar a resolver uma questão agora, você vai usar o método dos 50. Sublinhar para interpretar. Considere a lista de 200 números inteiros a seguir. A mediana dessa lista de números é... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Mediana. Interpretei. Agora, entra a técnica R. O que diz a técnica R para a gente, galera? Técnica R diz o quê? Eu tenho 200 números inteiros. Eu vou ter que achar o quê? A mediana. Você vai ver. Técnica R é o que te faz saber o que usar para resolver. Para resolver, ó, número aqui, você vai ter que achar os termos centrais, né? Porque o total é par. Termos centrais. Beleza? Porque o total é par. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, vamos lá. Vamos partir para a solução aqui comigo. Vem cá. Pessoal, partindo para a solução, o que vai acontecer? Você tem 200 números inteiros, correto? Beleza. Eu tenho 200 números inteiros, zero trauma. Quem vai ser a mediana? A mediana vai ser os termos centrais, a soma dos termos centrais divididos por 2. Vai ser o centésimo mais o centésimo primeiro dividido por 2. Por quê? Se eu tenho 200, o termo central é o centésimo. E como o total é par, a mediana é 100, é o centésimo termo mais o centésimo primeiro dividido por 2, zero trauma. Só que aí tem um porém. Aqui está tudo lindo, de 1 a 100. Só que aí começam esses números ao quadrado. E alguns desses números ao quadrado, eles vão entrar aqui na real. Porque para achar a mediana tem que estar em ordem, né? Ordem o quê? Crescente. Pode ser decrescente também. Aí você vai fazer aqui, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, 8 ao quadrado é 64 e 9 ao quadrado é 81. Por quê? A partir daí, quando chegar no 10 ao quadrado, pessoal, já vai estar aqui, né? Ou seja, eu vou ter esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números que vão entrar aqui. E aí o que vai acontecer, galera? Esses 9 números vão entrar antes do 90, correto? E aí o que vai acontecer? Eu vou botar aqui, 90, todos esses 9 números vão entrar para cá. Você vai ter 90, 91, por que o 90? Já vou te explicar. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e o 100. Todos esses 9 números, eles entram aqui antes, correto? Todos esses 9 números aqui, eles entram antes aqui, show? Por que eu comecei do 90? Por quê? Eu precisava do centésimo termo mais o centésimo primeiro. Até então, o centésimo termo seria o 100, mas como esses 9 números entram antes, ele vai empurrar 9 casas para frente, ou seja, o 100 agora passou a ser centésimo nono. Aqui o centésimo oitavo, correto? E aí eu vou achar o centésimo, o centésimo primeiro. O 98 é o centésimo sétimo, centésimo sexto, centésimo quinto termo, centésimo quarto termo, centésimo terceiro, termo 102, opa, legal, termo 101 e termo 100, show? Ou seja, os números que eu tenho que pegar são esses dois. Eu vou pegar esses dois, somar e dividir por 2, que aí eu tenho a mediana. Então, a mediana vai ser quem, galera? A mediana vai ser 91 mais 92 divididos por 2, zero trauma. 91 mais 92, galera, isso daí vai dar 91 mais 92, isso dá 183. Divididos por 2, isso daí vai dar 91,5, pronto, 91,5, beleza? Qual o gabarito? Letra D, Marco V da Vitória, 91,5, show? O grande lance é você perceber isso, que esses 9 números, eles não vão ficar aqui, eles vão entrar para cá. Então, eu botei aqui do 90, poderia botar do 89, por quê? O maior aqui é 81, a partir do próximo vai estar aqui. Então, 100, botei de 100 a 90, por quê? Só vai aumentar 9, então eu achei o centésimo, centésimo primeiro e cheguei ao resultado, beleza? Bora para a próxima, bora lá quebrar tudo, vem comigo aqui. Ó, mais uma, método dos 50, sublinhar para interpretar, simbora, vamos lá. Ó, a figura abaixo mostra uma faixa decorativa da época dos antigos romanos, na forma de uma linha poligonal, com padrão determinado e desenhada no plano cartesial. Sobre essa poligonal, a partir do ponto A, 00, foram percorridas 2.023 unidades, chegando-se ao ponto B. O ponto B é, aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Repara, você tem sempre um ciclo nas figuras, então eu tenho um problema de ciclo, tem sempre um ciclo na figura. Técnica R diz o que para a gente, opa, está grande aqui, porra, acho. Técnica R diz o que para a gente, a técnica R? Técnica R diz que a gente, para fazer o ciclo, primeiro, acha o tamanho, segundo, a gente divide, terceiro, olha para o resto, só que esse aqui tem uns paradinhas a mais. Então, vamos achar aqui o tamanho do ciclo, olha, ele partiu do zero, ponto A, né? E ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o tamanho do ciclo são 9, é 9, né? O tamanho do ciclo é 9. Show? O tamanho do ciclo é 9. Agora, ele fez, foram percorridas 2.023 unidades, então ele ficou andando isso 2.023 vezes. Então, a gente pega e divide o que ele andou pelo tamanho do ciclo. Então, é 2.023 divididos por 9, ok? Vamos fazer essa conta? Aqui vai dar 1, né? 1 não, perdão, 2. 9 vezes 2 dá 18, para 20 dá 2. 22 vai dar 2 de novo. 4. 43 vai dar 4. 43 menos 6 dá 7. Ou seja, deixo o 7 guardado. Ele teve 224 ciclos completos. Ou seja, ele fez isso daqui, essa figura, 224 vezes. Show? Só que a questão que é saber o ponto B, o ponto B é algo desse tipo, o ponto B. O ponto B, ele vai ser, ele vai ter, no plano cartesiano, ele vai ter esse valor aqui, o que ele andou na horizontal e o que ele andou na vertical, para onde ele vai estar. Correto? Quando ele faz 224 ciclos, para na horizontal, cada ciclo ele anda 3 vezes. Correto? Para chegar, para voltar, na horizontal aqui, ele anda 3 vezes. Então, no ponto B, ele vai estar no 224, vou ter que fazer 224, vezes 3. Isso, se tivesse sido completo, ele ia andar 3 vezes. Correto? Ele ia andar 3 vezes. 224 vezes 3, isso daí dá 672. Mas, como restou, ele precisou fazer 7 caminhos aqui. 7 caminhos, beleza? Ele precisou fazer 7 caminhos. Ele andou aqui. Como ele precisou fazer 7 caminhos, é como se ele estivesse aqui, ele vai fazer 7 caminhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele anda mais 1 aqui. Então, na real, na horizontal, ele andou 673, ele andou mais 1. Por quê? Ele para aqui, 7, o resto 7 é o caminho que ele faz. Então, ele faz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ele para aqui no ponto B. Para aqui no 7. Então, ele fez 224 vezes 3, ele andou 672 para frente, mais 1 aqui. Então, ele andou 673. Com isso, a gente elimina a letra A, a letra B. Correto? Fica só com a letra C, D e A. Agora, onde ele parou? Ele parou aqui. Ele para exatamente aqui, no 7. No 7, a horizontal, a horizontal aí, a horizontal é quem? É 0 aqui. Por quê? Aqui está batendo direto no 0. Aqui bate direto no 0. Então, foi 673 e quem dele? 673 e 0. Acabou. Qual gabarito? Letra C. É muito maravilha. Letra C. 673 e 0. 0 trauma. Beleza? Por que foi 673? Porque, ó. Ele fez 224 ciclos completos. Então, ele andou 224 vezes para frente. E cada vez que ele anda, ele anda quantos? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada vez que ele anda, ele anda 3. Então, na horizontal, ele andou 224 vezes 3. 672. Mas, ele andou mais 7. Se fosse completo, seria 672. Mas, não foi completo, porque restou. Então, ele fez mais 7 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele andou, ó. Mais 1. Ele fez mais 1. Então, foi 673 na horizontal. Agora, na vertical, na vertical, ele parou aqui, o ponto B. Como se fosse aqui no 7. Foi 0. Por quê? Aqui, a vertical é 0. Show? Bateu na origem, é 0. 673 e 0. Bateu no ponto aqui, 673 e 0. Show de bola? 0 trauma. Questão muito legal. Vamos fazer essa daqui agora. É questão de conjuntos. Vamos lá. Método 2, 50. Sublinhar para interpretar. 0 trauma, 0 trauma, 0 trauma. Bora lá. Sublinhar para interpretar. Sobre três conjuntos, A, B e C, sabe-se o quê? Ih, o número de elementos do conjunto A união B união C é igual a... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Aqui é tudo, né? Então, eu vou montar aqui os diagramas, correto? Vou montar aqui os diagramas, tá? Vou montar os diagramas maravilhosos. Vai ficar tudo igual? Eu vou colar aqui. Vou copiar e colar, tá? Maravilha. Copiar e colar. Aí fica perfeição. Beleza? Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, aqui é o conjunto C. Maravilha. A gente sempre começa esses problemas pela interseção, correto? Então, vamos para a interseção dos três. Ele deu a interseção dos três? Deu. Deu que tem três elementos. Então, eu vou botar aqui três. Beleza? Depois, eu vou... Interseção dois a dois. A interseção B tem cinco elementos. Só que a interseção B, a gente sabe que é esse mais esse. Então, ali vai ser cinco menos três. Que dá quanto? Dois. Maravilha. B interseção C tem sete elementos. B interseção C tem sete. Então, ali vai ser sete menos três. Que dá quanto? Quatro. Maravilha. Agora, eu não sei A interseção C. Ai, meu Deus, eu não sei. Então, o que eu vou fazer na unidade? O B, aqui, o B maravilhoso, eu sei que o B tem vinte e quatro elementos. Então, já dá para eu achar aqui porque está completo. Então, vamos lá. O B tem vinte e quatro elementos. Como é que vai ficar ali? Vai ficar vinte e quatro menos a soma desses caras. Quatro mais sete mais dois, né? Quatro mais três mais dois. Então, ali vai ficar sete, nove, vinte e quatro menos nove dá quinze, né? Ai, meu Deus, e o A, Renato? O A, galera, ele tem dezesseis elementos, o A. Maravilha. Ele quer achar o total, né? Ele diz que o A tem dezesseis elementos. Mas, para achar o total, galera, eu preciso achar esse pedacinho aqui e esse. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, vem comigo. Quando ele diz que A menos B união C. Quem é A menos B união C? É tudo que tem A e não tem no B e nem no C. Então, isso daqui vale quanto? Oito. Isso daqui vale oito. Beleza pura. Por que isso vale oito? A menos B interseção C. B união C. B união C é isso tudo. O A menos isso é aqui, ó. Tudo que tem A e não tem no B e nem no C. Então, aqui vale oito. Consequentemente, eu consigo chegar nesse pedacinho. Por quê? Eu sei que o A vale dezesseis. Logo, esse pedacinho aqui vai valer dezesseis menos a soma de tudo que tem no A, que é oito mais dois mais três, né? Oito mais dois, dez, treze. Então, aqui vai valer três. Maravilha. Ali vai valer três. E o C? Aqui no C, vale quanto aqui no C, galera? Aqui no C vai valer C. Tem dezoito elementos, né? Então, ali vai ser dezoito menos essa soma, sete e dez. Então, aqui vai valer oitão. Show? Agora, o que ele quer? Ele quer A união B união C. É só você somar todo mundo, né? A união B união C. Tu vai somar todo mundo. Mas o grande bizu é você pegar quem é o maior. Quem for o maior B, né? Então, eu vou pegar, ó. Isso tudo aqui do B já tem o quê? Vou até botar aqui de azul para você lembrar de onde veio o B, tá? De onde veio o vinte e quatro. O B, ele por si só já tem vinte e quatro. Ele por si só já tem vinte e quatro, correto? Agora vai faltar pegar quem? Vai faltar pegar esses caras aqui, ó. Deixa eu botar de verde. Esse cara vai faltar o oito, o três e o oito. Então, vinte e quatro mais oito mais três mais oito. Aí já vai dar o total. Tu não precisa ficar somando todo mundo, né? Vinte e quatro mais oito dá quanto? Trinta e dois. Mais oito, quarenta. Mais três, quarenta e três. Então, quanto deu aí o total, galera? Quarenta e três. Zero trauma. Marco vira a vitória na letra B. Maravilha? Essa prova aí, aqui eu já nem fui direto, né? Mais ou menos dos cinquenta já é conjuntos. Técnica R, monto o diagrama, né? Literalmente. Conjunto não tem muito o que falar. Essa daí, bem diretona, né? Só tem umas pegadinhas para você. Não é tão conjuntos. É, monto o diagrama, né? Aqui você diagrama neles. Beleza? Só para deixar anotado. Diagramas. Beleza? Vamos lá para a próxima. Método dos cinquenta. Simbora, ó. Vamos que vamos. Show? Sublinhar para interpretar. Então, lá vamos nós. Vem comigo. Ó. Fábio fez um empréstimo, né? Fábio fez um empréstimo de dez mil reais. Em uma financeira que cobra três por cento de juros ao mês. Após trinta dias do recebimento do empréstimo, Fábio pagou três mil para a financeira, diminuindo sua dívida. Após trinta dias desse primeiro pagamento, Fábio fez um pagamento de quatro mil para a financeira. E trinta dias após esse último pagamento, Fábio liquidou sua dívida, liquidou sua dívida, fazendo o terceiro pagamento à financeira. O valor do terceiro pagamento foi de... Opa, o problema é de quê? Financeira, né? Financeira. E nesse caso, técnica R diz o quê? Todo o probleminha que diz que ele pegou, pagou após trinta dias e tudo mais, você vai usar a equivalência de capitais, né? Isso é uma equivalência de capitais dos juros compostos. Para isso, a gente monta aqui o fluxozinho, né? Vamos montar aqui o fluxo. Opa, ficou torto, né? Vamos montar aqui o fluxo comigo, tá? E a gente vai fazendo aqui, ó, no início. No início, galera, qual foi o valorzinho aqui? Aqui é a data zero. Aqui é o empréstimo dele. O empréstimo dele foi de... Dez mil. A taxa é três por cento, e você vai ter a data um, a data dois e a data três, né? Porque é sempre após trinta dias. Então, vamos lá. Dez mil, galera. Aqui, a gente brinca que é o arrasta. Aqui ele pagou quatro mil. Teve uma entrada de quatro mil. Aqui, ele... Quatro mil não, perdão. Primeiro, ele pagou três mil, né? Aqui ele pagou três mil. Aqui ele pagou quatro mil. E eu quero saber quanto ele vai pagar aqui no final dessa bagaça. Beleza. Como é que eu vou fazer isso, galera? A taxa é três por cento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrastando o dinheiro, ó. A dívida hoje é dez mil. Mais daqui um mês, ela vai aumentar três por cento. Aí, é multiplicar por um ponto zero três, pelo fator de aumento, tá? A gente trabalhando aqui no fiscal, né? Dá pra achar três por cento e tal, mas no carreira fiscal a gente vai direto. Dez mil vezes um ponto zero três vai dar dez e trezentos. Então, a dívida aqui era dez mil e trezentos, correto? Aí, o Fábio veio e pagou três mil. Logo, a dívida passou a ser sete mil e trezentos. Show de bola? Bom, aí passou mais um mês, ele pagou quatro mil, mas a dívida dele não era mais sete mil e trezentos. Era sete mil e trezentos vezes o fator, que é um ponto zero três. Como é que eu sei? Taxa é três por cento. Como é que eu acho o fator? Cem por cento mais três por cento, que dá cento e três por cento. Dividindo geral por cem, um vírgula zero três. Daí que vem o fator, tá bom? Aí, ó, sete mil e trezentos vezes um vírgula zero três. Aí, eu vou fazer a conta, né? Isso daí vai dar sete quinhentos e dezenove. Essa é a dívida. De vermelho sempre é a dívida, tá? Até mudar aqui que dez mil era a dívida, tá? Vermelho é sempre o que ele está devendo. Aí, pô, ele devia sete quinhentos e dezesseis. Pagou quatro mil. Ficou devendo três quinhentos e dezesseis, que ele ficou devendo, beleza? Sete mil e quinhentos e dezenove, perdão. Sete mil e quinhentos e dezenove aqui, tá? Sete trezentos vezes um ponto zero três, sete quinhentos e dezenove. Então, aqui ele ficou devendo três quinhentos e dezenove. Aí, pra pagar no próximo mês, o que ele fez? Multiplicou por um ponto zero três. É que valeu esse capital, né? Você vai jogando o valor pra mesma data. Três quinhentos e dezenove vezes um ponto zero três, galera? Vai dar três mil seiscentos e vinte e quatro e cinquenta e sete. Essa é a resposta. Show de bola? Qual o gabarito aí? Letra E. Marco V da vitória, letra E. FGV deu um susto na galera, né? Quando fez isso daí. Por quê? Quando liberou o gabarito. Porque liberou um monte de gabarito de RLM errado, né? E depois consertou. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Vamos seguir aqui, família. Mais uma pra gente detonar. Método dos cinquenta. Sublinhar para interpretar. Show de bola? Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Você faz Bahia, caiu uma questão assim, tá? E você faz Minas, caiu de novo. Vamos lá. Uma grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B. Então, a grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B. Que, por sua vez, é inversamente proporcional ao quadrado da grandeza C. Quando A é igual a doze, tem esse B igual a quatro, C igual a seis. Se C igual a quatro, o valor de A é... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Renato, me salva. Isso daí, o que a gente faz? Grandezas proporcionais, né? Vamos lá. Grandezas proporcionais. E como a gente resolve essas questões de grandezas proporcionais? Técnica R diz o quê? Toda questãozinha assim de grandeza proporcional, a gente respeita o quê? Diretamente, razão igual, tá? A gente vai fazer que a razão é igual. E, inversamente, a gente vai fazer que o produto é igual, beleza? Diretamente, razão igual. Inversamente, produto igual. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que é diretamente proporcional, família. Vem comigo. Diretamente proporcional. Tá? Vamos fazer aqui comigo. O diretamente proporcional. Vem cá. Ó. Diretamente proporcional, galera, eu tenho que achar a razão. É A. Ó, A é diretamente proporcional a B. Então, A sobre B vai ser igual a uma razão. Choribola? A sobre B vai ser igual a uma razão. E aí, daqui a pouco a gente vai achar essa razão. Agora, vamos fazer a mesma coisa sobre inversamente, para a gente saber. Inversamente proporcional, como é que a gente vai fazer essa bagaça? Ó, inversamente proporcional. Como é que a gente vai fazer essa bagaça? Inversamente proporcional, galera, o produto é igual. Então, ó, a grandeza B é inversamente proporcional ao quadrado da C. Então, quando eu fizer B vezes C ao quadrado, vai dar produto igual. Correto? Produto igual. Então, o que eu tenho que fazer aí, galera? Eu tenho que fazer aqui a minha razãozinha. Eu vou achar a primeira razão, tá? Vou achar a razão. Tenho que achar essa razão. Porque a hora que eu achar essa razão, depois é só eu substituir. Ó, a razão. Razão de A para B. Ele já deu, ó. Quando A é 12, B é 4. Então, a razão de A para B é 12 sobre 4. A razão é 3. Zero trauma. Já sei que a razão é 3. Agora, produto igual. Produto igual, né? Produto. Como é que fica o produto, galera? O produto que é igual ao produto. B vezes C ao quadrado é igual ao produto igual. Ó, B vezes C ao quadrado. Quem é B, galera? 4 vezes o C, que é 6 ao quadrado. Então, isso daí vai dar 4 vezes 36, que dá 144. Beleza? Isso daí vai dar 144. Zero trauma. Então, galera, vamos ver agora o que a questão quer. A questão deu. Quando C é igual a 4, qual o valor do A? Então, vamos lá. C é igual a 4. Cara, C está relacionando o diretamente ou inversamente? Está direcionando o inversamente. Então, vou ter que substituir aqui nessa relação. Que B vezes C ao quadrado é igual a 144. 44, que é essa a relação. Que o produto é igual. Aí, eu vou substituir. Qual o valor do C? Não é 4. Então, vai ficar B vezes 4 ao quadrado é igual a 144. Está vendo? Eu tenho que substituir. Porque eu quero chegar no A, eu substituo nessa. Depois, eu substituo na razão. Porque a razão não tem o C, né? 4 ao quadrado dá 16. Então, fica B vezes 16 igual a 144. B é igual a 144 divididos por 16. Qual o valor do B, galera? 144 por 16, isso daí dá 9. Maravilha. Então, o valor do B é 9. Show. Agora que eu sei o valor do B, galera, eu vou achar quem? Eu vou achar o valor do A. Como eu vou achar o valor do A, galera? Substituindo, ó. Substituindo onde? Na razão. A sobre B é igual a quanto? 3. Não é essa a razão? Qual o valor do B? Não é 9? Então, A sobre 9 é igual a 3. Daí, ó. Coloco 1 aqui embaixo e cruza. A vezes 1 é A. 9 vezes 3 é 27. Morreu. Essa é a resposta. A vale quanto? 27. Qual o meu gabarito? Letra C. Muito bom. Legal, né? Caiu uma igualzinha. Você faz barilho para você não errar. Vamos quebrar tudo. Bora para a próxima, ó. Ih, questão legal, hein? De equivalência. Maneiríssima. Vamos lá. É dada a afirmativa. É dada a afirmativa. Se o cliente pagou, então não é devedor. Ó, método dos 50. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Se o cliente pagou, então não é devedor. Para cada uma das três afirmativas a seguir, assinale V se a afirmativa for logicamente equivalente. A afirmativa é dada. E F se a afirmativa não for logicamente equivalente. As afirmativas 1, 2 e 3 são respectivamente. Opa, deu um C, então, que é equivalência. Problema de equivalência. Né? Problema de equivalência. O que diz para a gente a técnica R? A técnica R, galera, me diz que equivalências, nós temos que saber quais. A equivalência 1 e a equivalência 2. Nesse caso, só tem, agora vamos avançar. Correção de prova de fiscal, C então e C então. Então só pode ser equivalência 1. A equivalência 1 aqui, galera, é o nega tudo e inverte. Isso que é equivalência 1? Você vai negar tudo e vai inverter. Vai ficar, se o cliente, né? Se o cliente não é devedor, vai ficar, é devedor. Então, o cliente pagou, não pagou. Tem que negar tudo e inverter. Essa é a equivalência 1. Tem que ver onde tem. A1, ó. Se o cliente não pagou, então é devedor. Tá igual? Não. Então isso é falso. Tá? A2. Se o cliente não é devedor, então pagou. Tá igual a isso? Não, isso é falso. 3. Se o cliente é devedor, então não pagou. Verdadeiro. Então a consequência é F, F e V. Qual o gabarito? Letra C. Nem troca ideia. Marca o V da vitória e vai simbora. Show do bilhão, né? Bora lá fazer essa questão que é bem legal. Vamos lá. Método 2, 50. Sublinhar para interpretar. Simbora. Let's, let's. Ó. 3 mulheres. Deixa eu fazer aqui minha divisória. Pó, 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 pó. 3 mulheres, M1, M2, M3, e seus respectivos maridos, H1, H2, H3, sentam-se aleatoriamente em 6 cadeiras dispostas lado a lado. Sabe-se que cada mulher sentou ao lado do respectivo marido. Ó, importante. Condicionou. Cada mulher sentou-se ao lado do respectivo marido. A probabilidade de que as mulheres M1 e M3 tenham-se sentado uma ao lado da outra igual a... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Probabilidade. Tá? O problema é de probabilidade. Show de bola. O que nos diz a técnica R, galera? A técnica R nos diz que... Probleminha de probabilidade, esse como está falando que está disposto lado a lado, vai misturar a combinatória, né? Combinatória com PROB. Já vai na... Com PROB. Já vai na maldade. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa brincadeira. Ele quer a probabilidade, né? De M1 e M3 lado. Uma ao lado da outra. Show de bola? O que eu quero? O que eu quero é que M1 e M3 estejam sentadas uma ao lado da outra. Vamos ver quantas possibilidades eu tenho para isso. Beleza? Galera, preste atenção. São seis lugares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis lugares. Correto? Sendo que M1 e M3 tem que estar um ao lado do outro. Mas, cada mulher sentou ao lado do marido. Com isso, galera, M1 e M3 só podem ter sentado aqui. M1 e M3 só podem ter sentado aqui. Já vou explicar o porquê. E se o M1 sentou aqui, quer dizer que o H1 sentou aqui e o H3 aqui. Ou seja, essa galera aqui vai ocupar os quatro primeiros lugares. E aí, o outro casal, M2 e H2, vão ocupar esses dois lugares aqui. Show de bola? Por que o M1 e o M3 só podem ter sentado ali? Olha para cá. Se o M1 e M3 sentou aqui, está lindo. H1 vai estar aqui, H3 vai estar aqui. Mas, aqui, M2 e H2 tem que estar um ao lado do outro. Então, não pode. Correto? O casal não pode. Beleza? Não pode. Então, essa é a única situação. E aí, o que acontece? Aqui eu vou ter essa possibilidade. M1 aqui, M3 aqui. Porém, essa não é a única possibilidade. Pode acontecer o contrário. Qual o contrário? M3 aqui e M1 aqui. Eles têm que estar do lado. Ele não falou que é nessa ordem. H3 vai estar aqui e H1 vai estar aqui. Então, para cá, para esses caras aqui, para esses caras, eu vou ter quantas possibilidades, família? Eu vou ter duas possibilidades e, para cá, eu também vou ter duas possibilidades. Porque é M2 e H2, mas pode ser H2 e M2. Duas possibilidades. No total, eu vou ter quantas possibilidades? Só multiplicar, porque é o primeiro caso e o segundo. Quatro. Então, o que eu quero são quatro possibilidades. Zero trauma. Mais, mais, calma aí. Quatro é o inimigo que não é G, mas calma aí. Porque isso eu estou considerando o M2 e o H2 aqui. Mas pode acontecer deles estarem nos dois primeiros, né? Porque o que eu falei para vocês, eles só podem estar aqui, o M1 e o M3. Mas o M2 e o H2 estão aqui. Eles podem sentar nos dois primeiros e vai rolar também. Tá bom? Eles podem sentar nos dois primeiros. Então, isso daqui eu vou ter que multiplicar por dois. Vai dar oito. Show? Lembra que no início eu falei, ó, dois, três. Eles não podem sentar aqui, ó. Eles vão ter que estar sempre juntos. Na real, eu falei, me equivoquei. O M1 e o M3, eles sempre vão ter que pegar quatro lugares. Na real. Quatro lugares, na real. M1 e M3 têm que pegar quatro lugares, na real. E aí, o M2 e o H2 sempre vão estar ou nos dois últimos, ou nos dois primeiros. Por isso que eu devo pegar aqui e multiplicar por dois, tá? Beleza? E aquilo que eu falei acontece. O M1 e o M3 só não vão poder. Só que eles sempre vão estar em quatro. Beleza? Multiplica por dois, vai dar oito. Show de bola? Zero trauma agora. Vamos lá. Agora vem comigo. Vamos achar o total de possibilidades. O total de possibilidades, galera. O total de possibilidades vai ser o quê? Cara, a mulher sentou do lado de um casal. Então, você vai ter aqui, ó. O casal 1, o casal 2 e o casal 3. Ou seja, você só vai ter três espaços. Eles vão estar juntos, né? Só que aqui dentro tem o H1 e a M1. O H2 é M2. O H3 é M3. Como se fossem juntos. Só que ele não definiu a ordem, né? Então, o total de possibilidades vai ser 3 fatorial dos espaços vezes 2 fatorial do primeiro casal, que é 2. 2 fatorial do segundo, que é 2. 2 fatorial do terceiro, que é 2. Tomei. Por que isso? Porque ele não falou que eles vão estar nessa ordem. Juntos, né? Não faz essa conta. Por quê? Agora eu vou achar a probabilidade de ter M1 e M3 um ao lado do outro. É o que eu quero. São quantas chances? 8. Num total de 3 fatorial vezes 2, vezes 2, vezes 2. Galera, 2 vezes 2, vezes 2 dá 8. Eu cancelo. Então, isso fica 1 sobre 3 fatorial, que é 6. Matei. Qual é a minha resposta? 1 sexto. Qual o gabarito? Letra B. Beleza? Maravilha. 1 sexto aí. Então, a real é que o M1, eu acabei cometendo esse equívoco. O M1 e o M3, não prestei atenção? O M1 e o M3, eles sempre vão tomar esses 4 lugares. Eles não vão poder sentar... Aquilo acontece, que eu falei. Eles não vão poder sentar aqui, por conta do M2, tem que estar junto. Então, eles sempre vão poder dar 4 lugares. Não é que eles só vão assumir isso. Eles sempre vão tomar 4 lugares. Por quê? O M2 e o H2 podem estar nos dois primeiros, ou nos dois últimos, ou nos dois primeiros. Então, por isso que eu multipliquei por 2, porque o M2, vou até escrever o M2 e o H2, casal 2, vou botar casal 2, nas duas primeiras, ou duas últimas. Está bom? Últimas. Eles só vão poder estar assim. Show? E aí, vai para frente o 4. Mas a posição sempre vai ser aquela ali, senão não vai para baixo. Não estava de todo errado o que eu falei. Só melhorando aí. Exemplificado. Show de bola? 1 sexto. Bora fazer aqui a nossa última questão dessa prova. Sensacional, né? Vamos lá. Método 250. Subliado para interpretar. Vamos lá. Vem comigo. Os carros ABC e D ocupam 4 das 6 vagas. Estacionamento apresentado abaixo. Sabe que os carros A e B estão em vagas vizinhas. O número de maneiras diferentes em que os carros podem estar dispostos no estacionamento é igual a... Opa, problema é de combinatória. Como é que eu sei? Pediu um número de maneiras diferentes. Agora, combinatória, no método MPP, a gente divide em quê? Em três partes. Que é o quê? Os problemas de contagem, tá? Problema de permutação e problema de combinação. Nesse caso, é problema de contagem. Por quê? Porque a ordem importa, tá? Só que tem uma maldade aqui nessa questão. Qual é a maldade nessa questão? Repara. Galera, você tem mais vagas do que carro. Então, quem escolhe é o carro. Quem escolhe é o carro, né? O carro que eu digo o dono, né? O dono que vai escolher. Por exemplo, o C, teoricamente, vamos esquecer a restrição que ele deu. O C, ele poderia escolher qualquer uma das seis, tá? Então, você vai pensar no que escolhe. Só que, ele diz aqui embaixo que o A e o B estão em vagas vizinhas. Ou seja, o A e o B, galera, eles vão formar um bloco. O A e o B, eles vão estar juntos. Onde o A vai e o B vai atrás. Eles vão estar sempre em vagas vizinhas. E com isso, vão sobrar quatro vagas. Uma, duas, três, quatro. Show de bola? Ou seja, ao invés de você ter para o A e para o B seis possibilidades, você vai ter cinco. Por quê? Você vai ter três caras para escolher. Você vai ter três caras para escolher. O A e o B de escolhas. Deixa eu sair daqui. O A e o B de escolhas, correto? Você vai ter o A e o B para escolher o C e o D. Show de bola? O C e o D. O A e o B, eles vão ter quantas possibilidades para escolher? Eles vão ter cinco. O primeiro cara vai ter cinco. Show de bola? Já o C, ele só vai ter o quê? Quatro, porque já foi escolhido lá. E o D, ele vai ter o quê? Três possibilidades. Porém, o A e o B, eles estão o quê? Juntos. Ele não definiu uma ordem. Então, eu tenho que botar, multiplicar isso por dois fatorial, né? Do A e do B, que estão juntos. Sempre que não definir, tem que multiplicar pelo fatorial. agora é só multiplicar todo mundo que dá a resposta, que é 120. Zero trauma. Show de bola? Qual o gabarito aí, galera? Letra D, marco V da vitória, 120. Maravilha? Lembra, quem escolhe onde vai parar é o carro, não é a vaga. Tá? O A e o B, eles vão formar uma só. Como eles formam um só, eu passo a ter quantas vagas no total? Eu não passo a ter seis, eu não tenho mais seis vagas, eu tenho cinco. E aí, o A e o B vai escolher uma, o C e o D, o C uma outra e o D outra, correto? Então, o A e o B vai poder escolher cinco, o C só vai poder escolher quatro, porque uma eles já escolheram, e o D vai poder escolher três. E por que multiplicar por dois? Porque eles estão juntos, então, tem a permutação deles. 120, letra D. Legal, né? Então, essa foi a nossa correção, você está aqui atrás da correção, faz isso, se você quer ter o nosso apoio, eu preciso te mostrar aqui o nosso curso para a Receita Federal, focado na FGV. Você vai ter um módulo de raciocínio quantitativo da Receita, completo, módulo de matemática básica, módulo de matemática para a Receita, módulo de estatística, suporte da dúvida do aluno, vai ter um sexo FGV, curso de exercícios separados por assuntos, uma apostila de raciocínio com 173 questões comentadas, um cronograma do zero ao gabarito em raciocínio na Receita em apenas dez semanas, para você seguir, correção de provas da Banca FGV, isso entra lá no curso e tem umas que são exclusivas para quem é aluno, umas correções que são exclusivas, geralmente estatística, a gente deixa exclusivo para quem é aluno, e você vai ter um ano de acesso pagando o preço de seis meses. Para você ter acesso a isso tudo, basta você somar aqui. Se você somar isso tudo, teu investimento seria de R$1.736,00, mas hoje, teu investimento é de apenas R$12,41,06 ou R$397,00 à vista. Você pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes, nesse valor, e à vista também no cartão de crédito, desconto é maior, e também no boleto, é somente à vista. O link está aqui na descrição, clica e eu te aguardo para a gente sair do zero e ao gabarito em apenas dez semanas. Tamo junto, espero que tenham gostado, se você curtiu essa aula, dá o teu like aí, segue a gente para ter, inscreva-se no canal, segue a gente, nas redes sociais, Matemática para Passar, e também inscreva-se no canal e ative as notificações para ter mais vídeos como esse. Um grande abraço, até uma próxima correção. Valeu!